Vou começar esse vlog mostrando pra vocês que eu estou esquentando o leite aqui porque eu estou preparando o meu café, aqueles cafés em pó solúvel, sabe? Então eu tô esquentando aqui o leite, fervendo, acho que fala, e eu vou tomar um café. E a mãe ontem fez empadão, empadão de frango com palmito, sobrou um pedaço. E esse vai ser o meu café da manhã, café, empadão e também uma cueca rasgada que tem aqui que eu vou comer. Café bem gostoso, acabei de chegar da academia em casa, fui cedo, era 8 horas aqui em casa. Agora tomei um banho, camisa até amassada, mas já desamassa no corpo. Nossa, muito bom. É muito gostoso, empadão quando fica na geladeira de um dia para o outro, muito bom. Olha esse pedaço. Tem bastante carne, carne, tempero, milho, ervilha. Eu tô comendo aqui no pirex mesmo, porque como já é um pedaço, então nem precisa nem colocar num prato. Coloquei no pirex, olha o meu café, tá bem quente porque o leite ferveu bem. Vou começar a fazer o bolo no pote, só que antes disso eu vou encher minha garrafinha de água. Olha o tamanho dessa garrafinha de água que eu ganhei em um recebido. Eu acho que tem aqui uns dois litros. Então a minha meta é tomar uma garrafinha dessa por enquanto, por dia. Talvez eu vou aumentando, até me acostumar, mas eu tenho que pegar um costume bom para tomar água. Porque eu tô meio que relaxando, em questão de se hidratar. Então eu vou encher minha garrafinha aqui. Vou aproveitar essa água de ontem mesmo para não jogar. Eu pego a água da torneira, tem água comprada na geladeira. Só que como eu gosto de encher essa garrafinha, e também não faz mal, né? Quantos anos eu tomei água da torneira na condicionada? Não morri. E agora eu vou levar na geladeira para dar uma gelada, porque eu vou começar a fazer os bolos no pote. Vou colocar a toquinha, para não cair cabelo no recheio também. Já lavei as mãos. Deixa eu ver. Tem toquinha aqui no armário. Olha. Tem bastante toquinha, aliás. Uma vez, antes desse pacote, nós tínhamos um pacotão cheio de toquinhas. Só que é da branca, e a branca ficava muito certa na cabeça. E como eu e a mãe somos cabeçudo, ficou bem justa. E essa aqui é bem boa, porque sobra na cabeça da gente. Pronto. Agora estou bem equipado. Vou fazer recheio. Eu vou fazer recheio de chocolate branco agora. Eu vou colocar duas caixinhas de leite condensado. E duas caixinhas de creme de leite. Um pouco de leite também, integral. E vou colocar em barra de chocolate branco. Porque esse recheio é muito gostoso. Eu vou fazer o bolo aqui no ensalto da minha avó, que vai ser esse domingo. E vai ser de chocolate branco, porque ela é apaixonada por chocolate branco. Aqui. Nossa, a tesoura é muito boa. Corta super bem. Olha, eu uso bem o leite condensado, um desperdicionado. Corto bem a caixinha. Olhem só que delícia. Vai ter dois pacotinhos de barra de chocolate. Chocolate branco. Ele derrete, fica muito gostoso. Claro que vai derreter, né? No fogo. Já terminei de fazer os recheios dos bolos aqui pra mãe. Eu fiz de ninho, com morango. O morango já lavei, tá picado ali. Aqui é de coco, que vai ser feito de prestígio. E aqui é de chocolate branco. Eu coloquei esses papelzinhos em cima, pra mãe não se perder, porque a cor dos recheios é tudo igual. Pra não confundir na hora de montar os bolos. Agora eu estou feliz. O que é aquela música? Agora eu estou feliz, agora eu vivo bem. É um horror gospel. Eu lembrei agora. Mas eu vou buscar. Eu e a mãe vamos ir buscar meu sobrinho. Pra ficar aqui em casa, porque a minha irmã tem autoescola. E o meu cunhado tem o salão dele pra cuidar. Então, ele vai ficar com nós aqui hoje. Em casa, ó. Coloquei um tênis, um calção. Essa camiseta do operário, que é o time da cidade onde eu moro. Olha que bonito. É a camisa oficial que ganhei deles. Eu, a minha irmã, meu cunhado, o Rominho, a minha mãe e meu pai que ganhamos camisa oficial deles. Bem bonito e bem fresquinho. Então, eu vou ir buscar meu sobrinho agora. Só que antes eu vou ir almoçar com a minha mãe, na panificadora. Vamos comer um lanche, qualquer coisa. Porque hoje estava um pouco corrido pra nós. Porque eu fiz recheio de manhã. A mãe fez massa de bolo e também fez um pouco de empadão. Então, está um pouco corrido pra nós. Mais de tarde vai ser um pouco mais tranquilo. Eu vou ir comprar algumas coisas pra fazer o bolo de aniversário da minha avó, que vai ser esse final de semana. E vamos voltar pra casa. Vamos aqui na padaria pra tomar café. Não, almoçar na verdade. A mãe está varada de fome, né mãe? Eu peguei esse lanche aqui, ó. Que é pão com frango. É muito delicioso. E é bom que eles esquentaram o micro-ondas. Vou dar uma mordida pra vocês verem. Vou pegar um ketchup. Esse aqui está quase cabrindo. Chegou a hora que eu mais gosto. A hora de comer a torta, comer doce. Essa torta aqui é de beijinho. É muito boa. Tem até o docinho do beijinho. Nossa, é surreal de bom. Eu queria uma casca de chocolate por cima, olha. Olha que linda ela. Cabelo amarrado, vestido, maquiagem, tudo no naipe. Essa é minha irmã. Aqui é o centro de Ponta Grossa, avenida principal do centro. Olha, e vai longe dessa rua. E esse horário, já são 1h15 quase da tarde, está bem movimentado aqui. O trânsito está cheio. Não está tanto como em São Paulo, né? Em outros lugares. Mas aqui pra Ponta Grossa, esse horário aqui está bem movimentado. Tem que estar aqui. Cozinha mais linda do Dindo, né? E está aqui. É o curioso, ó. Querendo ver por tudo. Chegamos aqui no Condor para terminar de comprar nossos produtos, os ingredientes para fazer o bolo do aniversário da avó. Olha o Romulo. Ele está bem quietinho hoje. Né, Romulo? Olha ele na câmera. Oh my gosh. E agora está bem calor aqui em Ponta Grossa. Está bem quente mesmo. Vontade de estar numa piscina, né, mãe? Piscina ou uma praia de novo, né? É. Eu vou mostrar pra vocês, então, o que eu comprei pra fazer o bolo do aniversário da minha avó. Eu comprei algumas coisas aqui. Eu comprei leite condensado. Três caixinhas de leite condensado. É... A barra de chocolate. Vaca. Que vai ser chocolate. E também acho que vou fazer suspiro com morango. Comprei três caixinhas de creme de leite. Manga de confeitar. Comprei uma média. E duas grandes. Velhinhas. Essas velhinhas aqui, ó. Que... É da estrelinha, sabe? Que as velhinhas bem fininhas. Essa. E comprei esse prato aqui, ó. Número 9. Pra fazer o bolo do aniversário da minha avó. Porque vai ser um bolo retangular bem grande. E essas coisas que comprei. E daqui a pouco vamos mais no mercado. Pra comprar nata. Que faltou. Corante. E também acho que eu vou comprar pó brilhante pra decorar o bolo. E olhem só quem tá na cama do Dindo. O Rominho. Que coisa mais linda, né? Ele fica observando o Dindo trabalhar. Enquanto eu tô trabalhando aqui com a mãe. Ele fica aqui observando nós, né? Nós ficamos em cima dele. Cuidando dele. Toma mamá, né? Né, meu bispo? Que você é a coisa mais linda que tem na nossa família? Você é maravilhoso? Eu cortei o cabelinho. O cabelinho dele tava grande, né? Né, bispo? E esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau!